www.fmxbrasil.com.br é o seu gol com o site no BMX vem cá, categoria cruz é na pista Allen Carsoares e Eduardo Campos brigando aqui pela primeira colocação Eduardo Campos vai subindo a liderança Allen Carsoares, já tem ali o Adécio Santos One Anjão One John Nah, tá? Venezuela, Alencar Soares Reginaldo Marques, Rodolfo Quintas Milhas da Bolívia Mas vem ali a liderança Para ele, Eduardo Campos Seguido pelo Alencar Soares Vem ali o Adézio E o Wilson Brandão O Adézio Santos é crescido pelo Wilson Brandão Chegando também para 31 O piloto, o Wilson Brandão Mas vem ali primeiro, braço, mini, ponta, ponta, mão, verde Eduardo Campos, Alencar Eduardo Campos, Alencar E o outro Campos passando ali E aqui em Bolívia, Rodolfo Quintas Milhas Vai o gente para a Cruze, corrida 102 Paulo Moreira Aí Paulo Moreira já é o primeiro colocado na bateria Vem seguindo ali o Leonardo, o Elton Charpas E o Paulo Ferreira Copa Internacional de BMX Amanhã tem mais um segundo dia de evento Deve tomba de bandeira amarela na pista Vem aí o primeiro colocado para ser campeão Na categoria Cruze Paulo Moreira Na liderança de ponta a ponta Jair Bastardo Valeu, ele deu o segundo colocado Na terceira colocação Com a 23 do Leonardo Santos Júnior E aí Valeu Talvez Paracios Boa wahr Tu 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 Uh Tu